Se eu pudesse mostrar o que você me deu Eu mandava embrulhar, chamaria de meu Melhor forma não há pra guardar um amor Então preste atenção ou me compre uma flor Vem, me faz um carinho, me toque macio Me conta um segredo ou me enche de beijo Depois vai descansar, outra forma não há Como eu te valorizo, eu te espero acordar Você ouve, você ouve, te valorizo, Thier Com o seu álbum que está aqui em minhas mãos Sweet Jardim lançado em março, Thier Essa música é composição sua, letra sua, tudo seu, é isso? Isso, essa veio ao longo do processo do disco Ao longo do processo do disco Eu tinha acabado de começar a querer aprender a tocar um pouco de piano E aí eu já comecei e já fiz essa música E foi uma carta também É, também Também, também, também E ela nessa música tocou um piano Uma gracinha esse piano Você trouxe nessa sua viagem É um pianinho que eu comprei num brechó em Berlim No meio de botas, sapatos, chapéus Foi uma loucura No dia que eu cheguei eu falei Esse é o meu pianinho Que eu estava procurando faz tempo Enfim, é um pianinho fofo Que tem um som doce E tem alguns sons E que seja fácil também para que eu possa levar Eu já tenho dois violões e um teclado enorme Um negócio chato Agora esse pianinho Ele funciona Já fez vários shows pela tornezinha Uma gracinha O pianinho dela O pianinho deve ter uns bons Deve ter a minha idade esse piano aí Se você quiser ver o vídeo